A câmera tá muito ruim, por isso que eu vou ter que mexer O trailer já vai indo Deixa eu arrumar essa câmera, tá? Deixa eu ficar mexendo muito aí, quando eu arrumar a câmera Deixa uma coisa aqui Tá bom assim? Agora tá bom? Nossa, mano Vou ter que colocar uma coisa aqui na frente Pronto Olha que pouco pra nossa coisa E agora eu vou dar o trailer Um toque Desuperação Cargo Muito pouco toque Olha o toque, hein? Não vai dar muito, muito Olha o toque Desuperação Não vai tomar a câmera, tá? Que eu sinto a câmera É o trailer, ó Não vai dar muito É o trailer, não vai dar muito Mas não tem cor, que eu não sinto a câmera Agora eu vou tirar O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sexto, todo mundo, sexista, todo mundo, não é, mas o mar, todo mundo, sexo, ou filha, ou seja, que te dente, ou seja, que nunca mais que te dente.